E a Organização Mundial da Saúde passou a considerar a partir de hoje todo o estado de São Paulo como área de risco de febre e amarela e recomendou que todos os estrangeiros que façam viagens para cá estejam vacinados. A recomendação é de caráter preventivo, já que não é possível prever para qual município paulista as pessoas irão. A decisão da OMS não altera as estratégias adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo que desde o início de 2016 intensificou as ações contra a doença. Segundo a Secretaria, a partir do próximo dia 29 de janeiro, será iniciada uma campanha de vacinação em áreas que hoje ainda não são alcançadas pelo vírus da febre amarela. A previsão é imunizar mais 6 milhões de pessoas. A Secretaria diz ainda que não há motivo para corrida aos postos de vacinação. A vacina é indicada neste momento a quem reside ou vai viajar para áreas consideradas de risco no Brasil ou no exterior.